Eu sou OG, eu sou new to the game Vou mostrar pra vocês em câmera também, primeira pessoa, ela é da hora pra vocês aí Pra gente gravar vlogs né, vlogs não, motovlog É beleza, vamos dar um rolezinho assim pra, ó, tem que faltar o grau Pera aí, andou aqui ó, passou da lombada, é legal, ó Primeira, segunda, e grau Então pode cair, cair a gente não pode Então vamos lá, vamos cortar o caminho aqui tudo mesmo Esse cara é tudo fazendo gato Tem que fazer mesmo, mano Como vai ser nossa primeira e trocando ideia aqui Bom, vamos começar aí falando das fugas do canal Se vocês estão com saudade das fugas, quer que a gente volte Deixem nos comentários do vídeo né, que volta que a gente não faz Se vocês quiserem também mais vídeos novos no GTA Sandras Deixem aí sua opinião do que a gente fazer O que a gente pode fazer, falar na verdade né Então vamos lá, também eu tava vendo aí os negócios das camisetas do canal Pra gente fazer o sorteio aí em breve Tava entrando em contato com uma loja que faz isso, falou que dá pra fazer Só que o orçamento saiu muito caro Então a gente vai ver isso aí, vou tentar fazer uma negociação ou algo do tipo Como se a gente consegue trazer pra vocês né E mais uma forma aí de agradecer Ao que a gente é hoje, não é? Bom Então o que a gente vai fazer, vamos dar um rolezinho aqui básico Olha a base, quer mais vídeo de polícia Só deixar aí lá Comentário Beleza Ixi mano Tá acontecendo alguma coisa aí Quase a gente atropela o humano aí, só não pode atropelar Olha o grau Pegou o grau e cortou de giro Ah Lembrando aqui que a gente não tem do ronco da brainstorm Aí eu coloquei o da XT mesmo Beleza Aí você fala Olha Johnny, cadê a... Grove Street né Que a sua clássica A gente sempre usa Eu removi ela, mas em breve eu vou estar colocando Se vocês quiserem o comparativo no GTA V Na Grove Street Especies do GTA Sundance modificado Vou colocar modificado esse mesmo Aí vocês veem aí, não é? Olha a Globo, a Globo Tá com saudade da Globo Logo duas, ó Filma nós aí, ó Olha o grau Tem que filmar no grau, ó Corte de giro, levantou A polícia coisa atropelou sem querer Será que vai ser a fuga? A fuga com ela só não tem graça A gente tem que colocar mais e envenenar a moto Ó Opa Olha lá o grau Também no GTA V Dá pra fazer um bang da hora também Equipar o carro A gente zoar Fazer fuga com os carros equipados Mas eu sou muito preguiçoso Ainda não zerei o GTA V Comprei aí há mil anos Mas é foda BR é foda Eu também não quero instalar salve game Porque eu quero zerar o jogo O jogo não foi barato Então a gente, né Fazer o nosso esforço aí Se você joga GTA V E tem a sua conta lá na Social Club Adicione nós lá Johnny Gamer Pra gente jogar online lá, beleza? Enrolê no Samp Encontro lá no Samp Que a gente já tem de moto Vai ter sim Vou separar um dia aí de sábado, né Que a rapaziada está em casa O horário aí Compatível a todos E a gente vai fazer O encontro lá Vamos usar lá Trocar ideia Pode encostar, mano Vou postar lá na página lá Fazer um Flyer Não sei se é flyer Mas que é Que faz tanto Que eu Esqueci o teu nome Então vamos lá, né Dá o nosso último rolê Não pode faltar o grau Não pode faltar a fuga Vamos dar uma aquecidinha aqui com a fuga Olha o golzinho, ó Tá fazendo o gato Aí não pode Olha a força Tem que passar de boa Tem que respeitar, olha lá Vamos respeitar Passou Tranquilo Estou querendo também fazer aí A volta do Juscelino Com a Dilma Vai dar bosta isso aí Já vou falar logo de cara Mas eu acho que vai ficar bem bacana aí A gente vai fazer no improviso Que nem foi o vídeo do Juscelino Que é um sucesso até hoje O nosso canal Rapaziada falando Volta, volta Vamos tentar, né Fazer a volta dele aí Volta muito louco A gente também tem um cabra da peste O parça dele Vocês já viram ou não viram Só procura lá No canal Beleza Então vamos lá E siga em frente Apenas um Tá nessa faixa aqui Nessa faixa exclusiva Se vocês quiserem Rolê também com a R1 Que era de R1 De Hornet A gente tem que fazer Olha a nossa nova R1 que a gente tem Se vocês quiserem com ela O que nós fazemos Olha lá os caras Tudo portando de giro De Hornet Então R1 E 66 66 Beleza Olha a polícia Calma aí polícia Só mais um grauzinho aqui Vamos finalizar o vídeo Olha lá Calma aí Tem que ter isso aqui Rapaziada Gosta Pegou 140 Passou pra cesta abaixo Agora não corte Agora não corte Agora cortou Já era Vamos esticar mais um pouquinho Andar no meio desse mato Andar no mato Então beleza Pera aí Aqui é bem estorno Rapaz Pegou o meio do mato Entrou Empicou Olha a arte Tomou um rola Mas não fica triste não Malu Calma aí Mais um grauzinho aqui A civil A civil Respeita a civil Calma aí Vou dar uma bugada De novo Olha o grau Cadê o grau Olha o grau aqui Estamos zoando aí com a moto Pera aí Cadê Calma aí Vamos subir aqui o morro Tem que subir É mano Agora beleza Aqui de boa Ó O grau Só não tem RL Porque eu tenho aquele mod Do freio ABS Ó Vou tentar aí fazer uma Uma arte aí com a moto Ó Grau Na descida Pegou Esticou Calma aí Agora ó Vamos passar aí Com tudo Ó Vou Ó lá Putz Caiu Morreu Morreu É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Favorito E compartilhe Se você não é inscrito no canal Inscreva-se E veja os vídeos anteriores Fui Mas eu não é inscrito no canal É isso aí? É isso aí?